a cozinha já arrumou o sofá, coloquei a ração dos pintinhos aqui, tem que deixar lá em cima, me ralou pra cima, pra cima da loja, a ração vai ficar aqui mesmo, embaixo, aí ralovei a louça, que não tá lindo, a mesa, aqui minha linda rosa branca, e arranjo a minha mesa, e essa sala, e esse ninho aqui pra entregar na minha escola, assim como é que vai entregar, aí tá assim a cozinha, arrumada, passei a vassoura, não passei pano, que essa semana já passei pano. Aí, arranjo meus efeito, aqui, vamos colocar pinga, assim, a cozinha, 50 graus, 1, 1, 1, 1, aí, quem gostou, deixa o like, quem gostou, deixa o like também, até o próximo vídeo. E aí, quem gostou, deixa o like também, compartilhe, se inscreva no canal, e para receber meus vídeos, e assine o sininho, e compartilhe, inscreva no meu canal. E aí, quem gostou, deixa o like também, e deixa o joinha, beijo, até o próximo vídeo.